Bom dia, bom dia rapaziada Estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho Torneio da Associação Palmar e Fibra Olha o troféu Tô de bola Hoje aqui vai ter uns 150 passarinhos 150 coleiros Top, quadra boa Vamos ver se nosso garotinho Lava Jato representa Tô de bola rapaziada Bom dia, bom dia rapaziada Torneio de coleiro e papacapim aqui no Cabo de Santo Agostinho Da Associação Palmar e Fibra Top E visitar a associação Mais de 150 coleiros Hoje aqui presentes As máquinas aí de Pernambuco Galera do interior Show de bola Lava Jato tá lá no meio Rapaziada Tá uma fera Hoje aqui hoje o pau tá quebrando aqui Lava Jato tá lá no meio Olha aí ó Olha a máquina A máquina é Urubu Azul né Olha aí ó Bora garoto Cabecinha pelada Mas o biquínio para não É Não tem boniteza de perna não Rapaziada Aqui no torneio Aqui tem que cantar E é o passarinho ó Feio que só a gota Mas o biquínio para não Vai Aí ó Coleirinha Não dá nem pra perceber Que é um coleirinho de gola Né rapaziada Por causa que Bagunçou a cabeça ali ó Incruou Já levou pro veterinário E tudo Não tem jeito não Não vota na pena não Mas o biquínio para não Urubu Azul é o nome dele Talvez já arranque o troféu aqui hoje Aí rapaziadinha Lava Jato aí ó Peguei a roda de dentro aqui ó 138 A estaca Tá top Lava Jato É muito grito rapaziada Tá cantando em todos os culeiros Nosso garotinho tá top Top de verdade É isso aí Vamos embora A roda de fora aí tá grande Dando um giro aí É muito passarinho top aqui Olha ele Olha ele Olha ele Cuida Bora Dali Dali Lava Jato aí Na cara dele Isso Chama Chama ele Chama ele Isso Corre que Lava Jato tá daquele jeito hoje Corre Corre que é o trem 62 Lava Jato Primeira contagem dos 10 Cuida Vamos que vamos Glória a Deus Meu garotinho A roda quebrada Cantou sozinho rapaziada Sozinho Não tinha ninguém cantando com ele Hoje ele cantou sozinho Ainda deu 62 Nos 10 Tá diferente Mas Lava Jato Lava Jato tá maduro Tá virando um homem De verdade Esse é meu Lava Jato Esse é meu Lava Jato Você é um guerreiro Você Lava Jato É um guerreiro Lava Jato lá no meio Vai pra cima Vai pra baixo Vai pra cima Vai pra baixo Vai dança Em mão em mão Mas o biquíni Para não Lava Jato no meio Bora Lava Jato Vai ser o último Vai sair do meio Já foi pego na mão Mais de 5 vezes Lava Jato Eita Lava Jato Ainda bem que não tá cantando muito Já se assustou Que ele não gosta muito De estar se enfregando nele Não Olha Lava Jato Canta Isso garoto Lava Jato Tomou sonho Bom dia Rapaziada Pedro do Papa Capim na área Rapaziadinha Fui pra um torneio Ontem Palmar e Fibra Lá no Cabo de Santo Agostinho A gente conseguiu ganhar um troféu Com o garotinho Lava Jato Aí rapaziada A casinha do garoto Croquei aqui um marmelozinho pro garoto Já higienizei a gala direitinho De volta pra o voador Ganhamos um troféuzinho Não foi uma média alta Beleza Quebrou um pouquinho lá a roda Infelizmente o passarinho sentiu muito Mas a gente conseguiu ganhar troféu E tamo aí com o garotinho Lava Jato Próximo domingo Se Deus quiser A gente vai estar participando Do Anilha de Ouro Beleza No interior aqui do Pernambuco E vamos ver né rapaziada Se a gente consegue um resultado legal Nosso garotinho Lava Jato tá aí Só no areio Só de boa E domingão Novamente torneio Agradecer a rapaziada lá do Cabo de Santo Agostinho Associação Palmar e Fibra Obrigado aí a todos Lá que vem falar comigo Que vem bater um papo legal Tamo junto rapaziada Que Deus abençoe cada um E é nóis Pedro do Papacapim na área Mais um troféuzinho pra coleção Cuida Vamos que vamos Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Papacapim Lava Jato Pia Pia Querosene E Lapada Dicas de manejo de Papacapim em coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papacapim e equipe Lava Jato Juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco Juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes E aí Obrigado.